Refutando o Relativismo, parte 2. Hoje damos prosseguimento à série História da Verdade, o problema do relativismo, particularmente na parte 2, dedicada às refutações do relativismo, onde iremos nos debruçar especificamente sobre o relativismo cultural. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Eu sou o André Asbarreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Então, o objetivo de hoje, nosso propósito é dar continuidade à série e fazer a segunda parte de refutação do relativismo, onde nós vamos nos dedicar em especial ao relativismo cultural. Mas antes disso, como sempre aqui, os clássicos avisos. Não deixem de acessar o olivertalk.com.br a Oliver Club e se tornar um apoiador, fazer parte do Teatro das Ideias. Enfim, você ajuda a gente, tem acesso a mais conteúdo e mais elementos e conteúdos exclusivos, como a revista Cronos, o Guia Bibliográfico e Cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos e outros materiais. Acesso ao nosso grupo do Telegram e por aí afora. E antes de começar também, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no Soundcloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo para o YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Estamos aí muito perto da marca de 10 mil inscritos no canal do Oliver Talk no YouTube. Então, vamos aqui ao que interessa. Não sem antes, é claro, fazer aqui o merchan do nosso querido Mr. Romanini com a sua Wake Up Imperium e os seus itens aí de vestuário com temáticas direitistas, conservadoras, enfim, bem-humoradas por aí afora. Então, minha gente, o que nós temos? Só relembrando aí, a gente vai falar do relativismo cultural hoje especificamente, refutá-lo, mas vamos esclarecer aqui algumas coisas. A refutação que eu brinquei, brinquei falando sério, no episódio anterior, a refutação de dois minutos do relativismo em geral, da formulação genérica do relativismo, ela se aplica a qualquer relativismo. Não tem como o relativismo ser formulado daquela maneira, ser refutado e você derivar outros tipos de conclusões logicamente sustentáveis a partir de uma coisa que é logicamente insustentável. Mas, como a gente sabe, existem aí as vertentes, os braços, digamos, os tentáculos do relativismo, e vale a pena a gente fazer um comentário específico, como no episódio anterior a gente teve a refutação do relativismo genericamente falando, do relativismo moral, do relativismo estético, e hoje a gente vai falar especificamente do relativismo cultural. Por que um episódio inteiro dedicado ao relativismo cultural? Por uma série de coisas que eu vou ilustrar para vocês agora. Primeiro porque a relevância, o perigo maior, maior talvez não, mas um grande perigo no assunto relativismo é o relativismo cultural, porque é uma ideia de que existe uma equivalência, na medida em que não existe verdade, qualquer tipo de contextualização cultural tem o mesmo valor, ela é igualmente válida, ela tem o mesmo peso, ela não é nem melhor nem pior do que a outra, é apenas uma expressão de uma determinada cultura, de uma dada cultura. Não existe como a gente valorar isso daí, falar, olha, não, essa expressão cultural aqui é boa, essa expressão cultural aqui é ruim, essa expressão é melhor do que esta outra. Dentro de uma lógica relativista, de maneira muito contraditória, falar de uma lógica relativista, a gente não pode, como eu disse, fazer hierarquias. E o relativismo cultural é basicamente isso, quando você pega, vou pegar aqui um exemplo já hardcore, mas bastante claro para todo mundo entender. Quando a gente pega uma tribo indígena, que tem por hábito cultural o infanticídio, a gente, nós, aqui então nós, pessoas urbanas, supostamente civilizadas, porque o próprio conceito de civilização vai por terra, dentro de uma ótica relativista, não existem povos civilizados e povos não civilizados, existem povos com culturas diferentes da nossa, então nada pode ser exatamente classificado como civilização. Mas enfim, quando a gente pega uma tribo indígena que pratica, por exemplo, infanticídio, e existem tribos que fazem isso, então, por exemplo, quando os bebês indígenas, eles nascem com algum tipo de deficiência, eles são enterrados vivos, eles são mortos, em algumas outras tribos, quando nascem bebês gêmeos, dentro da religiosidade, da mitologia daquela tribo, existe a ideia de que gêmeos é uma forma de maldição, é uma coisa muito ruim, então um dos bebês é enterrado vivo, vivo e por aí afora, a gente sabe que a nossa ministra Damares, esse é um dos pontos que ela combate, no seu trabalho cotidiano no ministério, mas então, na ótica do relativismo cultural, qual que é o ponto? O ponto é que nós não podemos apontar o dedo para essas culturas, essas civilizações, enfim, e falar que isto é errado, a gente não pode, porque não existe isso, então vejam, o relativismo cultural, ele é um aspecto um pouquinho mais amplo do relativismo moral, ele vai pegar todos os dados culturais existentes, registrados pelos antropólogos, e a gente vai falar dos antropólogos novamente, daqui a pouco, a gente já falou no primeiro episódio, mas evidentemente que a gente vai retomar um pouquinho a ideia dos antropólogos aqui nesse episódio, a gente pega todas essas manifestações, expressões culturais, enfim, essa infinidade de dados culturais, e a gente não pode apontar o dedo e falar isso é melhor, isso é pior, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso não é possível, porque do que você tem, na verdade, é um relativismo cultural, ou seja, cada cultura, cada uma no seu quadrado, entre aspas, colocado de maneira simplória, e não tem por que a gente, de uma ótica, de uma outra cultura, apontar o dedo para esta segunda e falar isso é ruim, isso é errado, isso é mal, e por aí afora. Então, o relativismo cultural também, de certa maneira, ele é uma exacerbação do relativismo moral. E por que a gente, então, pensou o relativismo cultural para um único episódio? O que faz do relativismo cultural um caso especial? Bom, além do que eu já apontei anteriormente, normalmente o relativismo cultural, ele também está muito espraiado no senso comum. Ah, não, a gente não pode falar que, sei lá, o índio viver pelado é estranho, é errado, não, é só a cultura. E vejam, quando a gente fala de relativismo cultural, muitas vezes os relativistas culturais, eles vão se defender da seguinte maneira, que o relativismo cultural, ele é uma arma para que a gente não condene, e não até inicie violência, por algo que seja culturalmente estranho para nós. Mas, opa, vamos com calma, como sempre é o lobo na pele do cordeiro. Ninguém está propondo, então, por exemplo, vamos pegar esse dado, os indígenas vivem, algumas tribos indígenas, alguns indígenas vivem nus, vivem sem roupa, ou com muito pouca roupa. E nós, nós aqui da cultura urbana, evidentemente que não. Ninguém que está criticando o relativismo cultural está dizendo que a gente tem que ir lá nas tribos indígenas que existam hoje e que eventualmente conservem essa prática cultural. E olha só que interessante, vejam como o pessoal que é relativista não é tão relativista assim, porque se você pretende mudar algum dado cultural de uma tribo indígena, por exemplo, os mesmos supostos relativistas serão os primeiros a dizer que essas culturas precisam ser conservadas. Olha só que interessante. Então nós não devemos ir lá na tribo indígena e falar olha, existe aqui a Hilux, existe aqui o iPhone, existe aqui a internet, existe aqui o... e existe aqui as vestes e eventualmente vocês podem passar a utilizar isso. Não, não. O pessoal que supostamente é relativista muito rapidamente vai falar que isso é uma contaminação e que isso é ruim. Ou seja, vai atribuir valor, o que teoricamente é contraditório com a ideia do relativismo. Tudo bem, os indígenas vivem nisso, mas e se eventualmente eles forem apresentados a uma outra cultura e acharem essa outra cultura mais vantajosa que a deles próprios e quererem fazer aí uma transição? O pessoal do relativismo cultural em geral não quer isso, né? Joga isso para escanteio, acha que isso, muito pelo contrário, isso é etnocentrismo, é barbarismo, é eurocentrismo, né? E por aí afora. Mas, então, o que acontece com o relativismo cultural? Por que ele é um caso especial? Além dele estar bastante bem espraiado no senso comum, tem uma coisa pior ainda e mais difícil de enxergar, né? Por que o relativismo cultural está presente no senso comum? Eu acredito que eu até já tenha provado, né? Um dos motivos para fazer essa série sobre relativismo é que não apenas os intelectuais são relativistas, mas o relativismo é um tipo de doutrina que conseguiu furar a barreira da bolha intelectual e chegar, assim, no discurso um pouco mais abaixo. Mas pior do que isso e menos perceptível, o relativismo cultural se tornou uma metodologia e um pressuposto para as ciências humanas. Ou seja, novas pesquisas, novas descobertas, a atividade de pesquisa no campo da antropologia, não apenas da antropologia, das ciências humanas como um todo, mas da antropologia principalmente e especialmente, eles já partem para novas pesquisas partindo do pressuposto do relativismo cultural e isso afeta o resultado, né? A sua metodologia, os seus pressupostos que você já carrega previamente para uma eventual pesquisa, eles contaminam a sua pesquisa. Claro que os adeptos disso não consideram isso um problema porque eles acham que o relativismo cultural é uma maravilha, que o relativismo cultural é logicamente coerente, que o relativismo cultural é a metodologia adequada. mas como a gente vem provando aqui, o relativismo está cheio de problemas e agora vocês imaginem, vocês pegarem uma doutrina cheia de problemas e elevá-la à condição de pressuposto e de metodologia das ciências humanas, da antropologia em específico, mas das ciências humanas como um geral. Então, retomando aqui uma ideia do nosso primeiro episódio dessa série, o relativismo cultural, de onde que ele vem num sentido muito forte? Ele foi... Foram os estudos antropológicos que legaram o relativismo cultural. Então, aquilo que eu já falei, os antropólogos foram estudando diversas manifestações culturais de diversas épocas. Olha, foi descoberto um novo povo no lugar XYZ. vão lá os antropólogos e aí eles descobrem, por exemplo, que essa nova civilização, pequena civilização, eles são poligâmicos. Vou pegar um exemplo aqui, tranquilo. Ah, ok. Essa tribo é poligâmica, essa é monogâmica, essa nem tem casamento, o chefe da tribo fecunda todas as mulheres, então não tem muito essa lógica da poligamia, da monogamia. isso foi feito exaustivamente, esse tipo de pesquisa foi feita exaustivamente e após muito e muito feito nesse sentido, chegou-se, olha, nós não podemos falar que a poligamia está correta, que nem a tribo da poligamia, nem a tribo da monogamia, nem a tribo que sequer sabe o que é isso e nem nós, nem a nossa versão civilizada de relacionamento, de casamento, nada disso é melhor ou pior, nada disso é certo ou errado, o que nós temos são apenas manifestações culturais relativas à cultura onde elas emergiram, tão somente e apenas isso nós não podemos fazer aí nenhum tipo de valoração. Para não ficar parecendo que eu estou apenas aqui fazendo um relato estritamente, uma análise estritamente pessoal, uma pessoa, eu não vou citar nem o nome da pessoa, nem o nome da universidade, porque eu não pedi autorização para a pessoa e não deu tempo, mas uma pessoa chegou até mim em função dessa série sobre relativismo e ela me mostrou um slide, se a pessoa estiver ouvindo ela vai se reconhecer aqui na minha fala e vai entrar em contato comigo de novo, mas enfim, não tem cabimento eu falar o nome ou a universidade aqui em questão, porque de repente isso pode trazer algum tipo de problema, enfim, e eu não conversei com a pessoa previamente, mas eu tenho aqui essa pessoa devido a essa série é uma pessoa que estuda em uma universidade privada e faz o curso de RH e ela mostrou um slide de uma matéria de uma das matérias do curso e o slide diz o seguinte, o slide tem algumas afirmações, por que a pessoa veio até mim? porque no slide está cheio de relativismo e cheio de relativismo como algo dado, não é nem assim uma apresentação do relativismo, não é uma discussão do relativismo, mas é colocando o relativismo como um pressuposto claro, cristalino, límpido e aceito e aparentemente e com certeza sem deixar nenhum espaço para questionamento, olha, mas quem disse que o relativismo quem disse que o relativismo é a versão correta, não, não, é simplesmente uma afirmação que justamente como eu disse parte do relativismo como pressuposto, adota o relativismo como metodologia, então o slide que a pessoa me mandou diz o seguinte aqui, é um slide que estava se discutindo a questão de cultura e está falando justamente do relativismo cultural, então eu vou ler todos os tópicos do slide, a gente faz até uma avaliação porque não é 100% mentiroso, mas uma das coisas interessantes de trazer isso, essa evidência aqui para o podcast é mostrar justamente como, primeiro, eu não estou tirando isso da cartola, olha onde que isso foi aparecer, isso foi aparecer em um curso de RH, você imagina nos cursos de humanas onde isso é um assunto muito mais corrente e as pessoas vão, vocês aí, que me ouvem, vocês vão fazendo as conexões e com certeza vão encontrando os seus próprios exemplos em outros cursos que sequer são exatamente de ciências humanas, então aqui o slide tem seis tópicos, vamos avaliá-los aqui, o primeiro tópico diz a cultura de uma sociedade define seu modo de ser, ok, isso não tem nada de equivocado nisso, segundo tópico, a cultura é definida por vários fatores, ok, isso aqui é extremamente genérico, provavelmente o professor desenvolveu isso em aula, ou não, ou não, agora vamos lá, agora começa a ficar um pouquinho mais interessante, a cultura é uma construção social desde a primeira infância, bom, a cultura é uma construção social, ok, é que essa palavra, essas palavras, construção social, elas já estão trazendo, elas já estão carregando coisas e elementos um pouco complicados, já estão trazendo coisas meio difíceis aí para nós, mas em princípio, até esse tópico também não está equivocado, se a gente pensar no clássico debate das ciências humanas, culture versus nature, o que é cultura, o que é natureza, isso é um debate super clássico das ciências humanas, o que é realmente produto cultural, o que é elemento da natureza, o problema é que o pessoal das ciências sociais, eles não aceitam muito a ideia do culture versus nature, porque para eles nada é nature, não tem elemento natural nenhum na composição do ser humano, exceto do ponto de vista físico, é claro, mas de resto, tudo é construção social, tudo é cultural, aí a gente começa a ter um pouco de problema, porque a gente sabe que existem elementos genéticos, a gente sabe que existem elementos biológicos, que se não determinam contribuem, compõem para aspectos culturais, então a ideia de que a cultura é uma construção social, é parcialmente verdade, é parcialmente verdade, então por exemplo, alimentação faz parte da cultura, só que alimentação não é totalmente uma construção social, hoje talvez seja, porque hoje a gente pode ter acesso a tudo, agora a gente vê o tipo de alimentação que a gente tem, por exemplo, no Japão e o tipo de alimentação que a gente tem no Brasil ou que a gente tem nos países mediterrâneos, isso não é determinado pela cultura, é determinado pela, é uma simbiose de cultura e natureza, emerge uma cultura culinária dali, por exemplo, se você pega, falando em cultura mediterrânea, uma cultura muito voltada para frutos do mar, peixes e por aí afora, isso é oriundo da natureza que está ali, então a culinária ela não é 100% construção social, ela é determinada por elementos naturais também, então as pessoas, ou seja, aqui a coisa começa a escorregar, o pessoal das ciências sociais até para poder, justamente, e isso também vai servir de elemento de justificação para o relativismo, porque aí cada cultura constrói socialmente, e o que se é socialmente construído pode ser socialmente desconstruído, pode ser socialmente desfeito, e como eu não tenho valor de verdade, não tenho hierarquia de bom ou ruim, mais ou menos, então é interessante que tudo seja descrito, tudo que seja colocado, seja dado como construção social, mas, but, not so fast junior, então não é bem assim, discutindo a questão de gênero, a palavra construção social vem sendo muito trazida no debate sobre gênero, o gênero seria um aspecto puramente cultural, puramente de construção social, 100% de construção social, sem nenhum elemento natural, o que a gente sabe que não é verdade, isso daí é uma espécie de dogma, uma espécie de axioma das ciências sociais, mas não verificado, não é axioma porque não é evidente, mas querem tratar como se fosse um axioma auto-evidente, e muitas vezes a gente não pode inverter o polo, ah, então se os caras dizem que tudo é construção social, vamos aqui nós dizer que nada é construção social, não, não é bem assim, existem coisas que são sim construções sociais, né, então, um exemplo clássico que eu dou para isso, e quem quiser conferir isso, pode conferir facilmente na internet, se você pegar os militares americanos e os militares norte-coreanos, os militares americanos, eles são mais altos, e eles são mais fortes do que os militares norte-coreanos, por exemplo, e isso é uma construção social, talvez não 100%, mas em grande parte uma construção social, por quê? Porque vai ter a ver com o tipo de alimentação, o tipo de treinamento, né, o tipo de trabalho que é oferecido para os dois grupos militares, é diferente, é distinto, e isso permite, isso causa, né, isso vai levar a consequência de que como os americanos tem treinos mais fortes, mais pesados, se alimentam melhor, tem acesso a tecnologias aí melhores, a gente sabe que jogador de futebol, a gente, ele sai do Brasil, vai para a Europa, ele fica mais forte, às vezes ele fica até mais alto, mesmo que ele já tenha passado um pouco do seu período de crescimento, por quê? Porque ali a cultura, né, vai se servir de tudo que é possível para alterar isso, então, ou seja, é possível dizer que a altura desses soldados, desses jogadores, é uma construção social, então, quando a gente vai rebater o pessoal da construção social, nós não precisamos nos comprometer com a ideia de que nada seja construção social, não, algumas coisas de fato são construções sociais, mas não tudo, né, não tudo, certamente, existe um elemento genético também que contribui para a questão da altura desses soldados, né, o fato de que os soldados norte-coreanos provavelmente são mal nutridos, isso tem um peso muito grande, e isso é devido ao ambiente social em que eles vivem, o ambiente social em que eles estão cercados, é um ambiente onde a nutrição com certeza não é tão boa quanto a nutrição disponível para um soldado americano, e por consequência a altura dos dois vai ser determinada por isso, e socialmente construída, então, esse pequeno aí, parênteses, os modos, voltando aqui para o slide, os modos de fazer e pensar são construídos socialmente, e ao longo do tempo se cristalizam, tornando-se a cultura, isso não está errado, desde que, como acabei de dizer, você não tome isso como uma coisa absoluta, todos os modos de fazer e pensar são construídos socialmente, não adianta querer dizer que tem contribuições de outros, de outras fontes, de outros elementos, ah não, aí já é dogma, aí é uma outra coisa, não? Aí o slide continua aqui, a cultura está relacionada com a história do povo, suas lutas, conquistas e derrotas, ok, todas as culturas, olha só que interessante, agora fica interessante, agora a gente está no relativismo cultural, todas as culturas são igualmente desenvolvidas de acordo com suas próprias prioridades e valores, isso daqui até é compreensível, porém a gente poderia pensar, se o Brasil tivesse permanecido 100% indígena, 100% sem contato com os europeus, talvez a gente não tivesse nem inventado a roda ainda, a gente tivesse numa espécie de pré-história, então quando o slide diz aqui, todas as culturas são igualmente desenvolvidas de acordo com suas próprias prioridades e valores, ok, isso até faz sentido, então o grau de desenvolvimento que as sociedades indígenas brasileiras tinham pré-descoberta era suficiente para sua sobrevivência, fato, isso é verdade, então ou seja, era desenvolvida até onde eles precisavam que fosse, ok, agora, isso não nos impede de fazer uma avaliação de se isso é bom ou ruim, né, será que a gente queria estar num estágio de desenvolvimento onde a gente não inventou nem a roda ainda, onde a gente não domina nem o fogo direito, não sei, pode ter gente que queira dizer que sim, eu particularmente acho que não, mas o pressuposto dos relativistas culturais é que esse tipo de avaliação, esse tipo de afirmação não pode ser feita, né, então o slide prossegue aqui, nenhuma cultura pode ser considerada melhor, mais avançada ou mais primitiva que a outra, então esse é o último tópico do slide e aqui a gente tem sintetizado em poucas palavras o que que é o relativismo cultural e o problema com esse pressuposto a gente a gente já apontou, né, então não dá se no relativismo moral a gente não consegue dizer que intuitivamente a gente percebe que torturar um bebê por diversão é errado, intuitivamente a gente também percebe que se a gente estiver diante de uma cultura que permite que bebês sejam torturados por exemplo que é basicamente o caso das tribos que praticam infanticídio isso está errado essa cultura não é uma cultura igual a uma cultura que não permita isso e é isso que os relativistas não querem que a gente diga perceba aponte ah não é tudo a mesma coisa ah mas veja bem a cultura deles faz parte da cultura deles eles são assim mesmo e por aí afora isso é o relativismo cultural que a gente encontra aí tanto na boca das pessoas mas na verdade eles sofrem dos mesmos problemas que a gente tratou antes ele não se ele está partindo de pressupostos que são logicamente contraditórios e a gente intuitivamente claro que a gente pode ir muito além da intuição mas intuitivamente a gente percebe que uma cultura que legitima a mentira o homicídio a tortura de bebês o estupro etc etc se a gente tiver uma cultura que reúna todas essas características essa cultura ela tem que estar abaixo de uma cultura que não permita esse tipo de coisa isso é fato então e aí o nosso relativismo cultural já foi para o balaio já foi para o brejo porque a gente já a partir desse momento a gente passa a ter um critério a gente passa a ter uma régua então se a gente descobrir uma nova cultura que permite o infanticídio a gente vai usar essa régua e vai dizer olha surgiu aqui foi descoberta essa nova cultura e ok podemos estudá-la podemos descrevê-la podemos escrever livros e artigos sobre ela mas ela não é tão boa quanto outras culturas que não permitem esse tipo de coisa então isso é fato e uma coisa interessante os relativistas gostam de dizer que o relativismo é uma arma contra a supremacia cultural mas na verdade o relativismo é um bom esconderijo veja se alguém quer perpetrar coisas muito ruins tortura de bebês ou nazismo não, não mas veja é apenas na minha cultura a gente não tolera judeus na minha cultura a gente não tolera negros o relativista cultural se ele for coerente com o relativismo dele ele não pode refutar um sujeito que diga isso porque ele está falando que todas as culturas são relativas nenhuma é mais avançada ou mais primitiva que a outra como diz aqui o slide então uma cultura que naturalize que cristalize esse tipo de coisa não pode ser classificada como uma cultura brutal como uma cultura equivocada etc então na verdade o relativismo ele é um esconderijo muito bom para aberrações culturais então ele não é uma arma contra o imperialismo cultural digamos mas muito pelo contrário ele é um refúgio que permite ou vai permitir a salvação de qualquer coisa qualquer coisa tudo vale aliás esse é um bom lema para o relativismo tudo vale então se culturalmente tudo vale beleza então a minha cultura nazista tem que valer também onde eu não tolero negros onde eu não tolero judeus e por aí afora então na verdade a coisa vai num sentido oposto ao sentido que o relativista normalmente pensa que vai e aí agora aqui caminhando aqui para a segunda metade do do podcast eu queria trazer voltar um pouquinho na questão do relativismo como metodologia das ciências humanas um um cara que criticou isso com muita maestria e justamente que é antropólogo né que é o Flávio Gordon eu separei aqui dois textos que eu vou ler e comentar um texto é do Carlos Kramer no facebook e o outro é do Flávio Gordon também no facebook onde eles estão comentando a ideia do relativismo cultural comentando refutando e apontando para o problema do relativismo cultural como uma metodologia e o exemplo que eles pegam aqui é um exemplo que eu não peguei ainda justamente por isso e é um exemplo muito bom então tem um textinho aqui de três parágrafos do Carlos Kramer e de cinco parágrafos do Flávio Gordon diz aqui o Carlos Kramer entre aspas funk é cultura sim funk é cultura no mesmo sentido em que jihadistas decapitando infiéis é cultura isso é um ponto interessante também porque no sentido antropológico de cultura tudo é cultura né então se você encontrar até os animais né tem cultura então se você encontra uma tribo de bonobos que um coça a bunda do outro isso é cultura daquela tribo de bonobos né no sentido antropológico é é um hábito é um etos daquele grupo de seres então do ponto de vista humano é a mesma coisa qualquer atividade que se torne um hábito entre pessoas vira cultura né agora sem julgamento aí veja a gente está com uma definição muito clara de cultura e evidente que essa definição de cultura ela não abarca valores né é bom é ruim isso é um momento posterior mas até aí se você está ciente disso beleza o problema é que muitas vezes as pessoas misturam né toda manifestação humana é cultura sim mas isso não quer dizer que toda manifestação humana seja boa é uma avaliação que precisa ser feita né então ele prossegue aqui no sentido amplo cultura é qualquer merda resultante das relações humanas né justamente o que eu falei esquartejar crianças vivas e assar no forno pode perfeitamente ser uma cultura supremacismos raciais são culturais também um antropólogo pode em certo sentido até deve se interessar por qualquer manifestação cultural tanto quanto um historiador pode se voltar para qualquer época com um olhar de historiador ambos historiador e antropólogo evitam o juízo de valor sobre seus temas de estudo por razões metodológicas mas isso não quer dizer que um juízo de valor não possa ou não deva ser feito ou seja existe espaço para esse juízo de valor talvez não seja o espaço da reflexão cultural da antropologia tudo bem mas como eu disse o grande problema está extrapolaram esse sentido antropológico para tudo e aí você excluiu de qualquer esfera de possibilidade o juízo de valor porque extrapolou o sentido antropológico então voltando aqui ao texto do Kramer é aí que mora a pegadinha normalmente quem diz que cultura quem diz que funk é cultura está partindo do sentido lato que a antropologia cultural dá ao termo cultura para levar o interlocutor a acreditar que funk é cultura estricto senso no sentido daquilo que as sociedades cultivam cultura tem a ver com isso com cultivar com propósitos construtivos ou elevados mas nesse sentido o funk é justamente o oposto de uma cultura o resultado do funk é pura e simples desestruturação social apologia do tráfico apologia do estupro objetificação das mulheres e das meninas incentivo ao ódio isso é o que você vai ouvir se tiver 30 minutos de contato com o funk que se faz hoje infelizmente eu sou obrigado a ouvir quando as casas de festa aqui do bairro colocam essas porcarias para tocar é um jogo de palavras para desarmar a resposta de algum desavisado o sujeito diz isso é cultura na esperança de que você entenda cultura no sentido de civilização e traduza internamente para isso é algo bom mas se você responde que isso é uma merda a tréplica vem na forma de uma definição antropológica de cultura ou seja eu estou lendo aqui esses textos porque eles sintetizam a coisa toda e esse é o último episódio sobre refutação mas tudo isso está dito ou implícito na série então o sujeito está brincando com o sentido antropológico de cultura para misturar a cabeça das pessoas e num senso comum que evidentemente não tem esse preparo teórico a coisa não tudo é cultura e tem que respeitar tudo inclusive o funk que fala lá da novinha que o cara está na novinha muito se fala mas eu estou vendo que as pessoas estão falando muito pouco também de como o funk incentiva a pedofilia como toda hora você fala da mulher novinha da menina novinha etc sexualizando aí mulheres jovens então você não pode falar que isso está errado você não pode falar que isso não é cultura porque no sentido antropológico de cultura até é mas a gente não tem só esse sentido esse é um sentido primitivo é um sentido primitivo e é um sentido contextual ele funciona no contexto antropológico então esse foi o texto do Carlos Kramer agora eu queria ler aqui o texto do Flávio Gordon rapidamente diz aqui o Flávio Gordon qualquer antropólogo que reivindique a autoridade científica de sua disciplina para negar categoricamente a existência de diferenças de valor entre culturas ou elementos de uma mesma cultura está sendo desonesto desconsiderar diferenças de valor entre culturas é um imperativo metodológico da antropologia ou seja aqui é no sentido metodológico como assim eu vou vestir uma capa alheia de valores para fazer a minha pesquisa para fazer a minha avaliação só que essa é uma capa que eu tenho que vestir contextualmente e desvesti-la removê-la em outros contextos logo não se pode deduzir dele a conclusão ontológica sobre a existência ou inexistência daquelas diferenças ou seja eu parto do pressuposto de que é tudo igual porque eu estou fazendo aqui um estudo mas disso eu não tiro uma conclusão ontológica ou seja não existe realidade diferente né a gente a cultura pré-histórica e a cultura do século 21 é igualmente tem o mesmo valor mesmo peso não tem diferença ontológica entre as duas então o Flávio Gordon está falando aí fazendo essa distinção importante aqui e a partir daí a gente consegue superar totalmente o problema o antropólogo diz aqui o Flávio Gordon enquanto antropólogo não pode estar interessado no decorrer de suas investigações em saber se um certo fenômeno cultural é melhor ou pior mais bonito ou mais feio mais justo ou injusto e outro ele adota de partida uma restrição metodológica uma suspensão momentânea do juízo de valor logo se ele não investiga muitas diferenças de valor entre culturas pois que essa investigação arriscaria a própria condição de possibilidade na sua ciência ele não pode afirmá-las ou negá-las fazê-lo seria tão ridículo quanto em uma análise da situação do Brasil abster-se de investigar os fatores econômicos para em seguida concluir que estes não exercem qualquer influência sobre aquela olha eu não vou tratar dos fatores econômicos logo eles não existem então ele está falando olha o pressuposto do antropólogo no contexto muito específico muito pontual da sua pesquisa ele precisa fazer esse parênteses e no entanto o que mais há por aí são antropólogos dizendo que a antropologia provou a inexistência de diferenças de valor entre culturas ou a impossibilidade de se estabelecer uma hierarquia valorativa entre o funk o último funk da Anitta olha só que interessante a gente estava falando de Anitta aqui isso é um texto de 2017 Anitta já existia mas era bem menos relevante não comentava a política do dia como ela está fazendo hoje mas voltando aqui então a ideia de que a antropologia provou a inexistência de diferenças de valor entre culturas ou a impossibilidade de se estabelecer uma hierarquia valorativa entre o último funk da Anitta e o Requiem de Mozart e pior não satisfeitos em confundir uma questão de método com a realidade das coisas a antropólogos que deduzem da precaução metodológica particular a sua disciplina a impossibilidade universal ou seja uma questão filosófica de se investigar diferenças de valor entre culturas de estar de estar interditando por decreto áreas inteiras do conhecimento tais como a filosofia moral e a estética então olha só como esses dois textos ainda bem que eu lembrei deles porque eles são excelentes para concluir esses dois episódios aqui então prosseguindo aqui para o finalzinho deslumbrando com a sua própria província o sujeito deixa de ser homo sapiens e reduz-se a condição de homo antropólogos variedade particular daquilo que Ortega e Gasset chamou de novo bárbaro o idiota moral e estético que só olha o mundo a partir de sua especialidade acadêmica e que a partir dela emite os mais altíssimos decretos e mandamentos universais quem é que nunca topou com um desses caipiras em algum programa televisivo encerra aqui o Flávio Gordon com essa pergunta ou seja basicamente eu descrevi o relativismo cultural é então a ideia de que todas as culturas são equivalentes você não pode fazer valoração entre elas isso é um dado metodológico da antropologia enquanto estritamente está se fazendo pesquisa antropológica mas que antropólogos e outros os antropólogos extrapolaram isso e isso espalhou para todo mundo e as pessoas acham que isso é um axioma básico e verdadeiro das ciências humanas e deve ditar aí as nossas relações e pesquisas enfim e por aí afora então basicamente refutamos o relativismo refutamos o relativismo moral refutamos o relativismo estético refutamos o relativismo cultural tenho certeza que esses dois últimos episódios deram muita bagagem para os nossos ouvintes universitários e até para o pessoal que está na escola também quem nunca se deparou como professor de história sociologia filosofia que evidentemente o meu professor de história era relativista sem dúvida nenhuma porque na cabeça é uma forma de lutar contra o eurocentrismo essa grande bobagem e também para o pessoal que está na faculdade inclusive em cursos como por exemplo RH não apenas aí filosofia ou sociologia eventualmente então acredita então acredita aqui que a tarefa se encontra cumprida é o seguinte acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais estamos no Facebook e Instagram sempre buscando por Oliver Talk tudo junto e esse foi o podcast com a segunda parte da refutação sobre o relativismo na semana que vem trataremos então do se o relativismo é essa bagaceira toda que a gente escreveu essa porcariada toda como é possível que ele seja tão influente como é possível que as pessoas sejam relativistas esse será o assunto dos próximos podcasts eu deduzo que eles vão consumir pelo menos dois também pode ser que sejam três mas no mínimo dois com certeza não deixem de me acompanhar nas redes sociais basta procurar por André Asbarreto no Facebook no Twitter no Telegram muito obrigado e até a próxima Oliver Talk este é o fim do seu podcast muito obrigado e até a próxima e aí Legenda por Sônia Ruberti